3, 2, 1 2, 1, 2, 1 E que tu mais? Alô Santa Maria! Chegou! Vem lá, fala que eu não peço Meu braço na caixão Vem lá, fala que eu não peço Vem lá, fala que eu não peço Vem lá, fala que eu não peço Só que outra Vem lá, fala que eu não peço